Ela passa na favela, instigando todo mundo Pique atriz de novela, onde passa para tudo Só que mora no morro, e gosta de vagabundo Gosta de bebida cara, gosta de carro de luxo Quer mansão na praia, se envolver com todo mundo Desce pro zagabundo, sobe pro zagabundo Desce pro zagabundo, sobe pro zagabundo E depois do peão, nós plana pra todo mundo E depois do peão, nós plana pra todo mundo Ninguém precisa saber que tu sentou pro vagabundo Mamou o vagabundo, rebolou pro vagabundo Só pra desfrutar um pouquinho do nosso luxo Só pra desfrutar um pouquinho do nosso luxo Desce pro zagabundo, sobe pro zagabundo Desce pro zagabundo, sobe pro zagabundo E depois do peão, nós plana pra todo mundo E depois do peão, nós plana pra todo mundo Ninguém precisa saber que tu sentou pro vagabundo Mamou o vagabundo, rebolou pro vagabundo Só pra desfrutar um pouquinho do nosso luxo Ela passa na favela, instigando todo mundo Pique atriz de novela, onde passa para tudo Só que mora no morro e gosta de vagabundo Gosta de bebida, cara, gosta de carro de luxo Quer mansão na praia, assim vou ver com todo mundo Desce pro zagabundo, sobe pro zagabundo Desce pro zagabundo, sobe pro zagabundo E depois do peão, nós plana pra todo mundo E depois do peão, nós plana pra todo mundo Ninguém precisa saber que tu sentou pro vagabundo Mamou o vagabundo, rebolou pro vagabundo Só pra desfrutar um pouquinho do nosso luxo Só pra desfrutar um pouquinho do nosso luxo Desce pro zagabundo, sobe pro zagabundo Desce pro zagabundo, sobe pro zagabundo E depois do peão, nós plana pra todo mundo E depois do peão, nós plana pra todo mundo Ninguém precisa saber que tu sentou pro vagabundo Mamou o vagabundo, rebolou pro vagabundo Só pra desfrutar um pouquinho do nosso luxo Só pra desfrutar um pouquinho do nosso luxo E depois do peão, nós plana pra todo mundo E depois do peão, nós plana pra todo mundo